Certa vez, me perguntaram né, MC Tiozinho, porque você deixou de ser engraçado, porque você deixou de fazer aquelas músicas, que faz com que todo mundo toma uma breja gelada, toma um whisky, e a balada pega fogo e tal, e aquele clima normal, e eu respondi o seguinte, primeiramente, eu senti profundamente a presença de Jesus, todos perdendo a noção, zumbis sem amor no coração, desesperados, querendo apenas um pico, é, o baseado, a cocaína já não faz mais efeito, não, não, eles só querem um pico, olha aí, um pico, já estão atordoados, loucos, largados, sem Deus, mas são almas, mas são almas, sim, são almas pra Deus, olha aí, meu irmão, cabeça baixa, loucos, sem noção, viajando, na mente tem, os problemas, a mãe, os irmãos, na mente tem, uma confusão, milésimos de segundos, na mente passa tudo, olha aí, como é que eu vou ser engraçado, me explica, eu vou ser mais um louco, 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 tosco, jogando lixo na cabeça da mente das pessoas, não, eu cansei, eu cansei de ser um lixo, eu cansei de ser aquilo, olha aí, o irmão, de cabeça baixa, de moletom azul, é, mexendo no tênis, nem sabe o que está fazendo, é, bem loucão, tomou um pico, tomou um pico, na agulha da seringa, muita droga, adrenalina, morfina, é, heroína, a heroína, olha aí, a cara do irmão, a cara do irmão, é assim que o mundo está caminhando, zumbis, apenas zumbis, isso me entristece, olha aí, isso me entristece, o cara cai, o cara senta, não entende nada, a loucura, a droga, morfina, a heroína, consumindo o mundo, consumindo o mundo, olha aí a situação, olha a situação, olha, olha, o corpo não aguenta, a mente não aguenta, que tristeza meu irmão, certa vez, me perguntaram, né, MC Tiozinho, o porquê você deixou de ser engraçado, porquê você se deixou, de fazer aquelas músicas, que faz com que todo mundo toma uma breja gelada, toma um whisky, e a balada pega fogo e tal, e aquele clima normal, e eu respondi o seguinte, primeiramente, primeiramente, eu senti profundamente, a presença de Jesus, todos, perdendo a noção, zumbis, sem amor no coração, desesperados, querendo apenas um pico, é, o baseado, a cocaína já não faz mais efeito, não, não, eles só querem um pico, olha aí, um pico, já estão atordoados, loucos, largados, sem Deus, mas são almas, mas são almas, sim, são almas pra Deus, olha a situação, olha aí, meu irmão, cabeça baixa, loucos, sem noção, viajando, na mente tem, os problemas, a mãe, os irmãos, na mente tem, uma confusão, milésimos de segundos, na mente passa tudo, olha aí, como é que eu vou ser engraçado, me explica, eu vou ser mais um louco, louco, tosco, jogando lixo na cabeça da mente das pessoas, não, eu cansei, eu cansei, eu cansei de ser um lixo, eu cansei de ser aquilo, olha aí, o irmão de cabeça baixa, de moletom azul, é, mexendo no tênis, nem sabe o que está fazendo, é, bem loucão, tomou um pico, tomou um pico, na agulha da seringa, muita droga, adrenalina, morfina, é, heroína, a heroína, olha aí, a cara do irmão, a cara do irmão, é assim que o mundo está caminhando, zumbis, apenas zumbis, isso me entristece, olha aí, isso me entristece, o cara cai, o cara senta, não entende nada, a loucura, a droga, morfina, a heroína, consumindo o mundo, consumindo o mundo, olha aí a situação, olha a situação, olha, olha a situação, olha, o corpo não aguenta, a mente não aguenta, que tristeza meu irmão